Fala aí, seres humanos! Não tem nada melhor, né, pra um ser humano do que pregar aquela peçazinha marota num parceiro, né, colocar o amigo, o brother numa situação constrangedor e ver como ele se desenrola nisso, né, que coisa maravilhosa, né? E nas lives, isso não é diferente. No mês passado, nós inventamos, né, uma meta engraçadinha, aonde eu teria que fazer um cosplay, né, e se essa meta fosse batida, eu teria que fazer, né, uma semana utilizando esse cosplay. Era uma meta alta, mas não era tão alta assim, como eu estava voltando pra Twitch, foi uma forma de incentivar a galera, dar um apoiozinho e pá! Obviamente, né, a meta foi batida, né, tranquilamente, e eu vou ter que fazer uma semana utilizando esse cosplay, cosplay desse personagem aqui que muitos de vocês devem conhecer, se liga aí. E como se não bastasse, né, já a brincadeira, nós resolvemos fazer o quê? Dobrar a meta mais uma vez, pra um número que jamais tinha sido atingido na live até então, né, mil subs, né, cara, nunca tinha batido nada nem perto disso no canal. Colocamos essa meta, já acreditando que não chegaríamos, né, nesse recorde. Ah, meus jovens, mas a vontade de ver o amigo se ferrando é sempre mais potente do que qualquer outra coisa. E nessa meta, eu disse que se chegasse a esse ponto, eu não só faria as lives com o cosplay, mas eu também iria para a BGS utilizando esse mesmo cosplay. E aí, meus jovens, foi subs infinitos, né, aparecendo na live. E mais uma vez, nós chegamos lá, batemos a meta. Então, no dia 8, eu estarei na BGS utilizando esse cosplay maravilhoso que está em desenvolvimento, né, nesse momento agora. Como a Chaizinha é um personagem com roupas bem peculiares, né, cara, e até bem difíceis, assim, cheias de detalhes, né, pra você conseguir fazer, é, obviamente, não tem nada pronto, né, disso aí. Então, a gente escolheu essa roupa aqui dela, que vocês vão ver agora aí, né, tá aparecendo, pra, que é uma roupa, assim, comum, né, dá pra achar coisas, né, parecidas com isso. Eu comprei um cosplay da China, né, que chegou já pra fazer meio que algumas adaptações, porque ele já parece um pouco com essa roupa e a gente vai fazer alguns ajustes nela pra ficar mais próximo dessa roupa da Chaizinha aí que a gente tá vendo. Mas tem algumas peculiaridades da Chaizinha que serão grandes desafios, né. O primeiro deles é a arma da Chaizinha, que é um bumerangue gigante, né, só que ela usa esse bumerangue pra poder passear, né, em cima dele como se ele fosse um skate. Aí nós tivemos a grande ideia de fazer a mesma coisa também, né, até porque eu conheço pessoas com habilidades peculiares que poderiam, talvez, absorver, né, esse desafio aí junto comigo. E ele, um deles é o Sr. Hugo, né, o Hugo também tem grandes habilidades peculiares e uma delas é confeccionar shapes pra skates, né, e eu dei esse pequeno desafio pra ele, né, de vamos fazer um shapezinho na forma de um bumerangue, cara, será que rola? E o Hugo aceitou, né, aceitou esse desafio, vou até deixar aparecendo o áudio, que eu mandei pra ele e o áudio da resposta dele, que foi simplesmente sensacional. Ah, se liga. Fala aí, Hugo, qual é, meu jovem? Bom dia. Então, se liga, tu ainda faz shape de skate ainda, cara? Tu tá fazendo esse bagulho ainda? Eu vi que tu tava fazendo umas paradas de óculos, não sei se tu tá mexendo com shape ainda, que eu tenho um projetinho pra tu aí, queria fazer um orçamento de um shapezinho especial aí, mano. Só que assim, não precisa ser um shape muito forte, tá ligado? Eu não vou ficar andando de skate com ele, mas ele precisa ter um formato específico, tá ligado? Eu vou te mandar aqui. Eu vou te mandar aqui como esse shape tem que ficar, em que formato que ele tem que ficar. Tem que ser tipo um bumerangue gigante, tá ligado? E aí, assim, teria que ser só forte o suficiente pra eu colocar os trunks nele depois, né? Aí eu mesmo, sei lá, se você fizer, já deixa o buraco, eu compro os trunks aqui e ponho. Mas quanto seria pra tu fazer um shape como esse aqui? Novamente, não precisa ser muito resistente, ele não precisa nem fazer o que o skate faz de dar ali, ter a parte de trás pra fazer as manobras, não precisa. Ele só precisa ser no bumerangue, pode ser retão mesmo, tá ligado? Tipo um long, assim. Mas tem que ser no formato de um bumerangue, tá ligado? Quanto seria pra tu me fazer essa parada aí, mano? Se tu faz ainda, né? Fala aí, Will. Poxa, arruma merda, hein, cara? Só inventa, só inventa, mano. Cara, é... Eu não tenho forma pra esse formato de bumerangue, entendeu? Nem pra esse tamanho. Mas... Faz um desenhozinho. Onde é que ficaria o trunks? Teria que ter o concave? Não sei, entendeu? Se não dá pra colar, olha, pra fazer de compensado. Aí tem que ver quem que é o mais maluco, né, velho? Se é o cara que tem as ideias ou a galera que acompanha as ideias do cara que teve a ideia. O problema é que sempre que eu tenho ideia maluca, tem um cara que eu conheço, um brother, que tem as habilidades necessárias pra fazer acontecer, cara. Aí... Aí complica, né? O universo ajuda demais, mano. Esse bumerangue já está sendo produzido. O Hugo acatou esse desafio, já tá desenrolando ele. Deve demorar um pouquinho, mas até o dia da BGS ele vai ficar pronto, com certeza, né? E eu vou lá pegar essa brincadeira e eu vou mostrando pra vocês aqui o acompanhamento, né, do que tá acontecendo com a produção desse bumerangue. Mas esse aí já tá sendo desenrolado. O outro desafio vai ser a orelha da Shai, cara. Por que não é uma orelha de elfo? É apenas uma orelha gigante, né? Uma orelha grandona, que é muito peculiar e muito característica também. Fazer um cosplay da Shai sem as orelhas não faria sentido, né? Então, esse aí eu nem sei como a gente vai resolver ainda. Mas eu só tô passando pra vocês os desafios, pra vocês depois acompanharem, né, as soluções que a gente vai criar pra cada um deles. E o último desafio vai ser o cabelo, né, e a maquiagem, que certamente é o ponto onde a Joaninha mais vai se divertir, né, nessa brincadeira toda aí. Mas não creio que vai ser um grande problema, vai ser só fazer acontecer na hora, né? O cabelo eu vou deixar até pra... Na hora vocês vão ver como é que vai ficar aqui. Me aguardem. Então tá aí, jovens, videozinho descontraído, só pra trazer um pouco das lives aqui pro YouTube, porque é sempre um formato muito diferente e coisas que acontecem lá acabam, muitas vezes, não chegando por aqui, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas zoeiras aí. Acompanhe no Instagram, mais uma vez. Se você chegou até aqui no vídeo, dá aquele likezinho, se inscreve aí pra mais vídeos parecidos com esse. ou nem tanto também, mas certamente sobre esse universo aí dos MMORPGs. Deixa aí que a gente vai desenrolando pelos comentários. Me siga nas redes sociais. Zeus Ghosts, você me encontra em todas elas. Na descrição aí tem os links também. E a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês. E eu fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto